Baby I'ma keep you craving Baby I'ma keep you craving Olá meus amigos, sejam bem-vindos a um apartamento 3 dormitórios finamente decorado aqui no coração de Baneira Camboriú então vem comigo que eu quero te mostrar essa vista deslumbrante imagina o pôr do sol os diferenciais que você vai ter aqui nesse apartamento 3 dormitórios, são 3 vagas de garagens 117 metros quadrados privativos essa vista deslumbrante para Cristo Luz um visual, um pôr do sol incrível para Baneira Camboriú e o melhor de tudo, um apartamento fino finamente decorado, um projeto de arquitetura excelente com essa varanda, essa sacada integrada e um diferencial exclusivo churrasqueira carvão isso mesmo meus amigos você pode estrear esse apartamento aqui e inaugurar essa churrasqueira aqui incrível um projeto de marcenaria excelente pedras nobres uma bancadinha aqui para receber seus amigos final de semana Matheus, qual é a primeira sensação que o cliente vai ter que o novo proprietário vai ter ao chegar aqui nesse apartamento? um apartamento muito bem otimizado com tons que ornam em todos os ambientes para trazer quem a gente ama de verdade a nossa família para construir bons momentos cores bonitas, excelente localização e ainda você vai investir no metro quadrado que mais valoriza no Brasil é isso mesmo é isso mesmo, estamos em Balneário Camboriú uma vista aqui bem aberta então se você curte imóveis com ventilação boa com... se você tem um bom gosto por exemplo, de vários ambientes que nós temos aqui na área social você pode chegar aqui no final de semana cruzar a tua perna pegou o teu livro aqui folhou um bom livro uma boa leitura com integração tanto da parte de televisão quanto da parte de churrasqueira então o seguinte aqui é um ambiente muito estratégico toda a parte frontal em vidro e nós temos já aqui vou falar anteriormente tudo muito pronto tudo de altíssima qualidade ano de Copa do Mundo ano de eleições ano de novela ano de filme você pode chegar aqui curtir tudo sem precisar mexer uma agulha porque o apartamento é zero nunca ninguém habitou está novo e ele pode ser seu então passando aqui ó Matheus nós temos um diferencial essa cozinha além de cores nobres cores claras um apartamento fino você tem a oportunidade você tem a possibilidade na verdade de alcançar a área social para um outro ambiente então aqui fica a área de serviço bem separada e se você abre aqui ó você tem uma interligação com a sacada com a churrasqueira e nós voltamos novamente para a parte que nós apresentamos agora um pouco do apartamento então voltando por aqui passa a área técnica uma cozinha com marcenaria aqui de altíssima qualidade esse solzinho entrando né solzinho entrando portas profundas todos os metais inoxidáveis fogão, geladeira pô cara aqui tem um nichinho muito bom gosto né mesa expressa café da manhã quer sair quer trabalhar aqui pra praia papum pegou aqui a geladeira tudo muito tudo muito bem ajustado aqui os ambientes um trabalho perfeito de iluminação então ó ligou aqui desligou trabalho de LED iluminação aqui de altíssima qualidade mesa pra seis pessoas ar-condicionado iluminação uma luz indireta perfeita pra você ficar aqui sem ofuscar sem prejudicar sua vista lavabo aqui esquerda então assim ó um espaço bem legal aqui um papel de parede bem diferenciado cores nobres um traço de madeira cores claras e aqui pessoal nós temos uma divisão muito clara área íntima área social eu gosto muito quando tem essas divisões porque você acaba não prejudicando um lado e outro então passando aqui o primeiro dormitório com roupa de cama com enxoval tudo que você pode ter do melhor aqui você pode abrir sua janela estamos no décimo terceiro andar já entrou um arzinho aqui maravilhoso e você pode todos os dias curtir esse pôr de sol maravilhoso que nós estamos aqui na região central de Bandeira Tamborim um endereço muito nobre muito procurado próximo do shopping próximo do camelô próximo da igreja um banheiro aqui que serve para as duas demi-suítes estão entrando aqui Matheus banho a gás cuba em sobreposta tudo muito bem aproveitável muito bem decorado muito bem decorado o arquiteto foi muito feliz passando aqui agora segundo dormitório também vou abrir aqui a janela olha pessoal cada vez que eu abro aqui entra uma brisa gostosa e daqui você pode contemplar a cidade pôr de sol vizinhança toda aqui estamos no 13º andar edifício Labrise um dos endereços nobres de Balneário Camboriú uma roupa de cama aqui um material de excelente qualidade só no tocar você já vê aqui aquele toque de seda e você pode ser a primeira pessoa a utilizar esse espaço aqui romperão aqui com duas portas portas de correr espelho para dar mais amplitude iluminação tudo de muito bom gosto e agora passando aqui para a terceira e última suíte esse aqui é o espaço do patrão temos aqui um nicho com um detalhe decorativo três portas de rompeiro rompeiro profundo outro nicho e aqui é o espaço onde vai ficar o patrão então ele vai abrir a janela aqui na parte da tarde e ele também vai se deparar com esse poluição maravilhoso o apartamento está novinho impecável passando aqui para o lado a gente vê aqui bastante qualidade vai escrever a minha espelho com LED banheirinho aqui pronto banheiro de altíssima qualidade ó nichos armários então se você quer morar em Balneário Camboriú não investir um valor tão alto e se você tem bom gosto e quer morar em algo novo esse apartamento aqui é uma das últimas e raras opções de apartamentos novos aonde você vai poder passar o Réveillon 2023 em Balneário Camboriú você vai poder aproveitar aqui a queima de fogos oferecer para sua família praia e fazendo um dos melhores investimentos de toda a cidade o valor desse imóvel R$ 2.280.000 em imóvel de construtora com documentação todo em dia e eu tenho certeza que você vai fazer um excelente investimento muito obrigado e até o próximo vídeo de um imóvel alto padrão em Balneário Camboriú